Oi gente, tudo bem por aí? Espero muito que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Flávia. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. No vídeo de hoje, um tour atualizado pelos meus queridinhos blazers. Nesse vídeo, eu quero não só fazer um tour pelos meus blazers, que basicamente se dividem entre blazers da Shein e blazers da Renner, mas também quero trazer dicas baseadas, muitas delas, dos erros que eu cometi lá no início, quando eu decidi que o blazer ia sim fazer parte do meu guarda-roupa. Mas antes do tour e das dicas, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like se esse vídeo for interessante para você e se não for também, né? Viu 30 segundinhos, já deixa o like no vídeo de todo mundo, não custa nada. Falei de Renner, falei de Shein aqui nesse canal, o que mais tem é vídeo de comprinhas e dicas da Shein, tem provadores e comprinhas da Renner também, enfim, são duas das minhas lojas favoritas. Queria muito tocar num ponto que é o seguinte, já recebi algumas mensagens falando, ah, eu vejo você usando blazer, vejo outras pessoas usando blazers, mas eu acho que o blazer não é para mim. Então, a primeira dica que eu posso te dar é a seguinte, pare de achar que você não está à altura de usar um blazer ou de usar qualquer outra peça, isso não existe. Eu mesma, gente, há dois anos atrás, que foi quando eu comecei a minha transição de estilo e comecei a colocar outros tipos de peça que não faziam parte do meu guarda-roupa, eu não imaginava usando blazer, mas assim, é porque não fazia parte do meu dia a dia. Ninguém ao meu redor usava blazer, eu não era aquela pessoa que via, consumia esse tipo de conteúdo, que é o conteúdo que eu faço hoje, que várias pessoas fazem também. Era uma peça que nunca tinha me chamado a atenção. A partir do momento que eu comecei, na minha transição de estilo, que comecei com uma das dicas que é a de você olhar fotos das outras pessoas, olhar looks de outras pessoas, montar uma pastinha e começar a detectar quais são os itens, as cores, as modelagens, enfim, que mais aparecem, porque é uma amostra do que você está gostando de ver nas outras pessoas e pode ser que você também goste de vestir essas peças, essas modelagens e essas cores. E uma das peças que eu sempre via, sempre tinha uma foto minha ali que eu salvei, de inspiração, era o tal do blazer. E eu não fiquei com essa crença, não, essa crença limitante de que o blazer não é pra mim. Eu apenas cometi alguns erros com relação à modelagem, com relação a tecido. Eu vou mostrar pra vocês esses dois blazers que eu comprei, que foram bem no início, já tem mais de dois anos, não tem mais nenhum deles aqui, porque justamente errei com relação à modelagem, com relação ao tecido. Eram blazers de malha, os dois da Renner, mas eu tava num momento que eu ia viajar, aí comprei com pressa, sabe? Então assim, calma, pensa bem na modelagem que você mais tá gostando de ver e no tipo de tecido. Malha não é legal. Um outro tecido que é horroroso, esse é horroroso, é feio, não compre. É melhor você não ter um blazer desse do que ter esse tipo de blazer, que é o blazer de neoprene. Gente, péssimo. Outra dica que eu quero dar, inclusive peguei uma fita métrica aqui pra mostrar pra vocês, é a de você realmente ter as suas medidas. Se você for comprar em outras lojas, eu não sei, eu não vejo todas as lojas, né? Falando de Renner e Shein, a Shein nisso é imbatível, porque ela tem todas as medidas. E uma das medidas principais, se você, assim como eu, tem o ombro mais largo, é a medida do ombro. Então você vai pegar a sua fita métrica e vai medir aqui, ó, daqui até aqui, tá? Então essa é a sua medida, a medida que tem lá na Shein, por exemplo. Então evita de você comprar um blazer que vai ficar agarrando aqui no seu ombro. Gente, agora que eu tô vendo aqui que a minha medida tá um pouquinho maior do que era, só porque eu tô, voltei a malhar pesado. Enfim, o meu ombro é de 40cm. Então o que que eu faço quando eu vou comprar os blazers da Shein? Se eu quero que o blazer fique confortável, eu compro pelo menos, no mínimo, ele tem que ter de ombro 41,5, no mínimo. Então assim, eu compro mais que eu tenho 42, então veja aí essa questão da medida do seu ombro. Vamos lá, não vou mostrar na ordem não, vou mostrar aqui as cores. Tenho um blazer branco, na verdade eu tenho dois, por uma questão de oportunidade. O primeiro que eu comprei foi esse daqui, da Shein, tá? Ele tem essa, essa gola, que eu vou botar o nome dela aí que eu não sei exatamente, mas é essa gola que é pina e alongada, ele não tem nenhum tipo de botão. O bolso, eu não lembro se é de verdade, é, o bolso é de verdade, vou colocá-lo aqui. Não foi o primeiro que eu comprei, o primeiro que eu comprei foram aqueles da foto, e depois eu comprei um preto, que eu errei a medida do ombro, e aí depois eu fui comprando. Esse blazer é maravilhoso, eu não sei se vocês vão conseguir me ver toda. Pois é, eu acho que vou chegar a vocês um pouquinho pra trás. Esse aqui é um blazer muito, muito, muito alongado, e eu gosto bastante, deixa eu ajeitar aqui, eu gosto bastante desse estilo de blazer super alongado. E gosto também de usar mais assim, desse jeito, com as mangas arregaçadas. E faço aquele truque que eu já falei aqui muitas e muitas vezes. Se você não vê meus vídeos, não sabe qual é a dica, né? Mas se você vê os meus vídeos, você sabe do que eu tô falando, que é a de colocar sempre um elástico aqui, e aí você esconde o elástico. Pode ser elástico de cabelo, ou aquele elástico dos correios, elástico de papelaria, na verdade. E aí a manga do seu blazer vai ficar sempre no lugar. Então esse aqui, Shein, tem sempre uma questão de com qual blazer iniciar a sua pequena coleção. Eu iniciei com o claro, e aí comprei em cinza, que enfim, nem é a minha cor favorita, mas eu comprei o claro porque quando eu comecei a adquirir peças novas, deixa eu colocar esse outro aqui, adquirir peças novas, eu comprei uma jaqueta jeans, aí depois eu comprei uma jaqueta de couro, aquela tipo couro de poliuretano preta. Então, como eu também tava querendo peças para a viagem e tal, foi a primeira viagem que eu me senti sobre estilosa, sabe? Eu tô colocando algumas fotos aí. Eu comprei o claro pra ser um diferencial nos meus looks, já que eu já tinha a jaqueta jeans, já tinha a jaqueta de couro preta, já tinha o sobretudo preto, eu comprei o sobretudo preto, tá, gente? Então, se eu comprasse um blazer preto, ia ser mais uma peça preta. Então, eu fui pro lado do blazer claro primeiro por isso. Então, também faça essa análise. Esse daqui foi uma oportunidade. Ele é bem parecido com o outro, ele é bem parecido com o outro. Mas ele é bem mais básico, ele não tem forro, ele tem essa manguinha que eu não sou muito fã, que já vem assim, mas eu paguei muito baratinho uma live. Eu acho que eu paguei, sei lá, 40 reais, uma coisinha. Então, foi uma oportunidade. Eu não acho necessidade, pelo menos pra mim, tá? Não tinha necessidade de ter dois blazers brancos, mas, como eu falei, oportunidade. Então, esse aqui, quando é uma coisa mais básica, eu já usei isso aqui pra ir ao médico. Botei um tênis, uma pantalona, uma regatinha assim, e coloquei o blazer. Então, assim, já deu um toque mais arrumado pro meu look. Então, blazer claro, eu particularmente acho que fica lindo. Agora vamos de blazer preto. Comprei o blazer, errei, e aí depois eu fiquei, não, eu preciso de um blazer preto. E esse blazer da Rênia é uma afronta de tão maravilhoso. Eu sou, assim, completamente questionada por ele. Esse daqui, por exemplo, é tamanho 42. Por quê? Porque eu comprei o 40 e ficou apertado no ombro. Então, assim, esse daqui é o 42. E eu acho esse blazer a coisa mais maravilhosa do mundo. A gola, a lapela, os botões. Deixa eu chegar bem pertinho pra vocês verem. Os botões aqui do punho. Enfim, eu sou apaixonada por ele. Esse daqui tem aquela abertura atrás. Os outros dois da Shein não tinham. Ele é todo forrado, gente. Esse blazer aqui é um dos meus favoritos. Então, deixa eu colocar aqui do jeito que eu mais gosto. Ó, soltou, tá vendo? Se eu tivesse com a xuxinha, não teria soltado. Perfeito. Amo, amo, amo. Aliás, isso aqui, ó, pra mim, maravilhoso. Então, aqui, desse jeito aqui, de tênis, de bota, de carpa, de sandália de salto. Não salto alto, saltinho em bloco. Enfim, eu acho muito chique. Você elevar aqui o visual de jeans e regata com o blazer. Esqueci de falar, mas todos os blazers que eu ainda tiveram o link, tanto da Renner quanto da Shein, eu vou deixar no primeiro comentário fixado e vou deixar na descrição desse vídeo, ok? Vou mostrar pra vocês mais um da categoria favoritos da vida. Na verdade, eu comprei o preto, que foi o que eu errei, e aí eu já até vendi. E eu tava querendo um blazer xadrez. E eu ia comprar um blazer que é um xadrez, digamos que, mais tradicional. Pelo menos há um ano, um ano e pouquinho atrás, que foi quando eu comprei esse. Era o que eu mais tava vendo. Até que eu vi esse daqui, que é Shein, é linha Premium. Esse daqui eu já adianto que não tem mais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link de todos. Por quê? Porque mesmo que esteja esgotado, você pode clicar em semelhante. Então, de repente, aparece algum blazer muito parecido com o que eu mostrei aqui, tá? Então, eu vou fazer assim, eu vou deixar o link de todos, tá? De todos os meus 12 blazers, que eu nem acredito que eu tenho 12. Ai, que felicidade. Vamos lá, voltando a esse blazer, que é a perfeição em formato de blazer. Gente, assim, é linha Premium. Esse daqui é irretocável. Valeu cada centavinho. Eu cobrei na promoção, porque ele não era barato, não. Mas olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Todo forrado. Gente, olha esse blazer. Esse caimento, esse ombro com essa sombreira, a cor, os botões. Não tem nada, absolutamente nada pra falar desse blazer. Um blazer que já é antiguinho aqui é esse. Perfeito agora pras estações que estão vendo. Na verdade, já estamos na primavera, o verão vai vir. Por quê? Porque ele é de viscose com linha. Esse daqui é da Renner. Não tem mais. Esse daqui é bem antigo. Eu tenho conjunto, na verdade, dele. Vou deixar a foto aí. Aliás, tô deixando foto, né? Tudo que eu tenho foto, tô deixando pra vocês. Ele é maravilhoso porque ele não tem forro, tá vendo? Então, ele é perfeito. Tanto que essa foto aí, que eu estou com o conjunto, foi no aniversário de uma amiga minha que faz aniversário em novembro. E eu fiquei, assim, super de boa. A gente foi pra um restaurante e tal, que era climatizado. Então, não passei calor. Maravilhoso. Levinho. Tem ombreira. Mas eu acho que ele veste bem. O que vocês acharam? Ai, gente. Realmente, assim, eu me encontrei. Eu moro no Rio de Janeiro, tá? Então, ai, porque eu moro no lugar de calor. Eu moro no, como falam, réu de janeiro. Que é o inferno de janeiro. Esse daqui é um blazer da XIM. Confesso que eu só usei uma vez. Mas, eu acredito que o fato dele ser muito, muito pesado, né? Olha como ele é. Tá vendo? Então, ele é grosso, ele é pesado. Além do forro. Então, não é um blazer. Ele é bonito. Ai, eu comprei isso aqui numa oferta relâmpago, gente. Os botões forrados. Ele é fechado atrás, tá vendo? Mas, não é um blazer para Rio de Janeiro. Olha, também bem bonito, né? Olha como uma base básica, né? Uma base básica. É bem o que eu estou vestindo aqui. Repararam que todos os blazers ficaram bons desse jeito? Por isso que a regata, a camiseta branca, a calça jeans entram nos básicos e essenciais. Nas peças básicas e essenciais. Por causa disso. Porque elas te possibilitam com que você use várias outras peças e consiga combinar com elas. Ai, gente. Eu gosto desse aqui. Mas é porque, assim, eu quero mais a oportunidade de usar, né? Mais um dos meus blazers favoritos. É esse daqui. Da Renner. Nossa, esse aqui eu já usei bastante. Deixa eu ver se tem a etiqueta dele para eu confirmar a informação. Mas esse daqui tem fogo. Mas, mesmo assim, é um blazer mais leve. Vamos ver aqui a composição dele. Ele é 100% algodão. Por isso que ele é mais leve. Então, mesmo ele tendo forro, ele é um blazer mais gostosinho de vestir. E essa cor, assim, é linda. Nossa, eu lembro que quando eu levei para a viagem, eu usei. Já usei várias vezes, né? Mas estou colocando as fotos aí do dia que eu fui no Jardim Botânico, em Curitiba. Um beijo para a galera de Curitiba. Onde as nossas compras chegam e não saem nunca. Ai, gente, essa cor é linda, né? Adoro. Não tem nada para falar desse blazer. Um botão discretinho, forrado. Gente, blazer que tem um botão forrado. Ou que tem um botão assim... Assim, tem uns blazers aqui que vão aparecer com os botões mais básicos. Mas percebam como esses detalhes de acabamento, de aviamento, na verdade, fazem a diferença, né? Do blazer ser mais básico ou do blazer ter um tia a mais. Esse daqui é mais um dos meus favoritos. Gente, estou aqui olhando o blazer verde e falei assim... Ah, agora eu vou pegar os coloridos, que eu só tenho esses dois. O rosa e o verde. E aí eu fiquei... Cadê o rosa? Ficou lá no armário. Mas esse aqui foi um blazer de oportunidade. Oportunidade. Foi uma perda relâmpago. Ele não tem, assim... Um super tecido. Um super acabamento. Ele nem tinha esses botões. Vou ver se eu acho a foto dos botões originais. Aí, uma tia minha, enfim... Tinha um botão desse. Aí eu peguei. Assim, já deu uma outra cara para o blazer. Mas é um botão básico também. Não é um botão forrado. Mas olha como já fica mais bonito, né? Eu gosto dele. Eu gosto... O verde é o único mais vibrante. Repararam, né? Na minha paleta. E esse tom de rosa é um tom mais suave. São os tons que eu particularmente gosto mais. Então, eu gosto dele. Como eu falei, foi uma oportunidade. Estava baratinho. Valeu a pena. E já usei bastante. Então, vamos ao outro colorido. Que é esse verde. Esse verde, ele é de um conjunto da Shein. Short não fica bom. Um dos pontos negativos, pelo menos para o meu corpinho, que é desproporcional, é... Se eu compro um conjunto... Se eu privilegiar a parte de baixo ficar boa, ficar larguinha e tal... A parte de cima vai ficar gigantesca. Mas se eu privilegiar a parte de cima bonita, estruturada, que foi o caso desse blazer aqui... A parte de baixo vai ficar apertada. Então, como para mim o importante era o blazer e não o short... Até porque o preço do conjunto já valia a pena se fosse só o preço do blazer. Então, o short fica apertado. Ainda está aí. Eu não sei o que eu vou fazer com ele. Mas o blazer eu já usei algumas vezes. Mais uma vez, um blazer que tem o botão forrado. Está vendo? E tem os botões aqui também. O botão aqui também é tudo de bom, né? Eu tenho alguns que não tem. Mas quando tem, eu prefiro. E, gente, esse blazer aqui é maravilhoso. Todo forrado, forro da mesma cor do tecido do blazer, né? O que é uma coisa muito importante. Dá um ótimo acabamento para a peça. Então, ó... Olha como ele, pá, acende. Eu sei que vai ter uma galera que vai falar assim... Nossa, você é de verde! Toda vez que eu coloco... Eu não tenho muitas peças de em verde. Tem quase nada, né? Eu tenho uma camiseta de algodão e tenho esse blazer. Mas tem uma vez que eu não coloque... Eu coloque uma dessas duas peças que alguém não vire para mim e fale... Esse verde é tudo em você. O que você acha? Esse verde é tudo em mim? Combina? Me acende? Ele está na minha paleta. Trouxe minha paleta para quem me pergunta. Eu sou o Primavera Quente. E vou mostrar para vocês a quantidade de verdes que eu tenho aqui na minha... Vou até esconder as outras coisas. A quantidade de verdes que eu tenho. Olha aqui. Ó. Tá vendo? Então, por isso que o verde me acende. Agora eu vou mostrar dois blazers que eu comprei basicamente assim, um seguido do outro. Dessa linha da Shein, que é maravilhosa. Eu nem lembro qual foi que eu comprei primeiro. Eu não sei qual foi. Vou dar sorte aqui. Mas lembra do blazer preto que eu falei que foi o primeiro blazer que eu comprei e tal? Que ficou errado no ombro? É dessa linha aqui. Tem de várias cores. Inclusive, se eu não tivesse comprado o preto da Renner, eu ia comprar um outro preto do tamanho maior, né? Do que eu comprei. Porque eu comprei o tamanho M. Esse daqui é tamanho G. Para mim, é o que tem o melhor custo-benefício da Shein. O único ponto negativo é o botão. Porque no preto vai ficar tecido preto com o botão assim, preto. Mas todas as outras cores têm o mesmo botão. Então, se você, né, de repente ver, de comprar e trocar. Esse daqui eu não sei se eu vou trocar. Ainda não deu vontade, não. Mas, como eu falei, para mim é o que tem o melhor custo-benefício. Não tem o forro da cor, mas não é o forro que destoa muito. Tem um ali da Renner, que depois eu vou mostrar para vocês, que a cor do forro não tem absolutamente nada a ver com o blazer. Mas, enfim, mas eu gostei muito dele. Vamos lá. Olha como ele veste. Para mim, ele veste muito bem. Ele é básico, como eu falei, né, os botões pretos. Ele tem um botãozinho aqui de cada lado. Então, pelo menos tem esse acabamento aqui do botão. Ele tem a abertura atrás. Uma outra dica para você, quando você for experimentar blazer. A primeira eu já falei que é do ombro, né? Quando você vai comprar pela internet, quando você vai comprar na Shein, por exemplo. Mas, na loja física, eu faço isso aqui. O preto, o tamanho M, desse modelo, quando eu chegava aqui, ele já me prendia. Aqui, ó, eu consigo fazer o movimento tranquilo. Tranquilo e não me prende. Como eu falei, esse daqui, olha, eu super indico. A cor que você quiser comprar dessa linha da Shein, porque tem um ótimo custo-benefício. Esses dois eu comprei em lives, porque teve uma época que ou aparecia um, ou aparecia outro. Ou aparecia um, ou aparecia outro. Então, eu acabei comprando os dois, porque também valeu super a pena. Porque ficou mais barato. Mas, mesmo no preço normal, vale a pena. Então, vamos à outra cor dele. E o forro é igual, tá vendo? Então, nesse aqui, o forro casou. Naquele ali, ficou mais claro. Eu não sei se nos coloridos, o blazer, o forro, na verdade, também é dessa cor, tá? Não sei. No preto, o forro era preto. Vamos abrir aqui. Então, a mesma coisa, né? Vou só colocar pra vocês verem. Esse neutro é tudo, né? Ai, gente. Amo muita coisa. Agora, os dois últimos. Renner. Esse daqui, eu comprei mais no inverno. Esse aqui, por exemplo, ele tem uma modelagem pequena. Então, o tamanho dele é 44. Absurdo, né? Por isso que a gente tem que experimentar. E esse aqui foi o que eu falei, que tem um forro, tipo, nada a ver. Porque não tem nada azul. Ele tem... Deixa eu mostrar de pertinho. Olha as cores do xadrez. E é um xadrez diferente do outro, né? O outro é um xadrez com fundo claro e tal. Esse daqui já tem o preto, tem o mostarda, tem um laranja. Laranja não. Um vermelho. Ah, ele tem um forro azul. Não entendi. Esse daqui, ele tem muitos detalhes, né? Porque, além dele ser xadrez, olha como é o botão dele. Então, é um blazer que você tem que tomar cuidado quando for combinar. Absurdo, né? Esse tem 44, minúsculo. E uma coisa que eu não gostei dele é que o forro é tão gigante que, olha aqui, tem que ter um cuidado na hora de vestir e colocar o forro pra dentro. Mas ele é lindo. Eu não sou muito do cinza, né? Mas... Ó, tá vendo? Se puxar só o blazer... Por isso até que eu vou assim. Não sei se vocês repararam, mas em vários blazers eu fui desse jeito. Porque você vai colocando o forro pra dentro. Esse daqui é mais curtinho, tá vendo? É um curtinho que ainda me agrada. Eu não gosto muito... Aliás, não gosto muito não. Eu não gosto daqueles que ficam mais aqui em cima, sabe? Não acho bonito. Então, pra mim, ou ele é clópede, né? Aí ele vem aqui... Aí é uma outra proposta. Ou ele cobre o meu quadril ou ele passa lá pra metade da coxa, que são os modelos oversize. E por último, o meu último blazer, a minha última aquisição. Aliás, deixa eu mostrar pra vocês que eu até tirei de outros, mas esse eu esqueci. Eu falei da xuxinha, né? Eu já deixo aqui a xuxinha já no cabide. Pra facilitar a vida. Mas não vou colocar ela, não. Esse daqui é maravilhoso. Eu borovei num provador da Renner. Eu fiquei apaixonada por ele. Aí eu tentei comprar um outro. Falei, ah não, esse daqui é metade do preço. Mas o outro era uma outra modelagem. Era mais escuro. Era viscose com linho. Mas esse daqui, pra mim, foi o mais perfeito da vida. Ele tem uma calça que combina. Mas eu tenho outras duas calças que são da xuxinha e que foram mais baratas, né? Falei, não, eu vou vestir no blazer. A calça... Não sei, acho que eu tenho. Porque na verdade eu tinha uma. Aí eu tinha comprado outra. Comprei um short. Pra quem viu o meu vídeo de comprinhas aqui, já me viu com um short de viscose com linho. Gente, o que falar desse blazer... Olha que bonitinho o forro dele, né? Não é liso. Ele é listradinho, mas é da cor, né? Achei bonitinho. Tem desse daqui em azul. Aí pra mim já não é uma cor que eu vou usar tanto. Mas tem dele em azul. E a Renner lançou o verde. Mas é um verde bem clarinho. Tanto o blazer quanto a calça. Gente, ó. Mais um blazer alongado, tá vendo? Esse aqui pra mim é o comprimento perfeito. Ele é viscose com linho, mas ele tem o forro. E como eu gravei tem pouco tempo com ele, eu lembro que o forro não é 100% poliéster. Ele tem algodão, alguma coisa assim. Então ele não esquenta tanto. Mas assim, foi minha última aquisição, como eu falei. E eu achei ele maravilhoso. Então esses foram os meus 13 blazers, né? Porque o rosa tava escondido lá dentro. Me diz de qual dos blazers você mais gostou. Me diz se você, assim como eu, foi picada pelo bichinho do blazer e é apaixonada por eles. E agora eu tenho que falar dos meus favoritos, né? Ai, que difícil. Então, ó. Esse daqui, que foi minha última aquisição. Ai, gente. Difícil. É praticamente pedir pra uma mãe escolher qual o filho favorito. Não tem como. E eu não sou mãe. Mas eu imagino que não tem a qual eu escolher, né? Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Além do que eu tô vestindo, esse aqui. Vamos fazer um top five. Então, ó. Um, dois. O preto. Três. Faltam dois. O verde. Ai, gente. O verde. Quatro. Ai, 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 ai. Embora eu goste muito da cor desse. Eu vou escolher esse aqui. Cinco. Então esses são os meus cinco blazers favoritos. Esses quatro. E o que eu estou vestindo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não abandonem, que eu adoro a presença de vocês. Ah, me conta nos comentários aí. Me deem dicas de ideias de vídeos que vocês querem que eu faça. Mas tem que vir assistir, hein? Só querem ver comprinhas. Tá bom? Com cuidado? Gente, tô suando aqui, ó. Até os próximos vídeos do canal. Deixa eu tirar esse dedo, pelo amor de Deus. Tá muito calor no Rio de Janeiro. Beijo, 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 beijo. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.